. 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 O que você está tirando? Você viu? Você viu? Sim, B. Chama B. Ô B. Vai lá, te chamar foto. Vai lá. Vai lá, Samuel. Não. Não, não é com você, não é com você. É com você. Não. A minha foi. Mexeu, mexeu. Mexeu a mão. Mexeu? Acho que é coisa, né? Futebol!